Oi amiguinhas, eu sou o Mãe com vocês Hoje eu vou arrancar o meu terceiro dente Ai meu Deus, tá muito mole esse dente Tá muito mole Gente, pra vocês terem noção, ó Ele já tá, quando eu faço assim, ele já vai no buraco Ai meu Deus Hoje não vai ter choro, né? Hein? Será que vai ter choro? Não sei, eu acho que não, porque tá muito mole Hum, é bom esse fio dental Gente, deixa eu mostrar Esse fio dental, ele tem gostinho Ai, ele tem gostinho de morango Ai, até anima, né? Hum Será que ela vai chorar, pessoal? Eu vou arrancar o meu Tá Eu vou arrancar o meu Então deixa Fala Você não pode arrancar igual o pão e o da lágrima? Não pode, mas eu preciso passar o fio dental e aí você amarra Lembra como que foi? Igual a gente fez no outro vídeo Olha lá, irmã, vai arrancar o dente Mas esse vai ser mais fácil, né gente? Então vamos, peraí Abra a boca pra eu colocar o fio dental, vai Não precisa O dente tá praticamente solto Ai, ai, ai Peraí Tá muito fácil de arrancar esse Vai Só ir puxando, vai Eu nem vou colocar a mão Ela quer puxar sozinha, pessoal Aí já tá tudo Aí, ó Gente, tô sem o meu bente Vai 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 Eu não quero puxar com muita força É só ir puxando assim pra acabar de dar o nozinho Acabou? Vai Olha aqui Sentiu estalando? Por enquanto não Deixa eu ver Não Deixa eu ver, calma Calma Eu não sei que botei a mão ali Olha Eu nem coloquei a mão Se eu não coloquei a mão Olha Olha, eu preciso sentir como que tá Vê com o olho Vê com o olho Vê com o olho Eu preciso sentir como que tá Se o nozinho já tá em cima Deixa eu ver, calma Deixa eu ver Oi, amiguinhas Tudo bem com vocês? Hoje comecei o vídeo com o fio dental, né gente? Que hoje eu vou arrancar meu terceiro dente, gente Hoje eu vou arrancar meu terceiro dente Eu tô muito nervosa Ai Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Só tô vendo Vem a cama Calma Chega pra cá Vem com o olho Calma Faz assim Isso É só continuar puxando Tá quase lá em cima Luísa, fala pra ela Puxa, irmã Luísa, me dá uma força aqui Gente, olha isso Tá torto o meu dente Tá torto Eu consegui Eu consigo sentir meu dente De tanto Ai Vai É só ir puxando o nozinho Tem que terminar de dar o nó Que aí vai arrancar Tem que terminar Vai Faz de uma vez só Opa Gente, então vamos lá, né? Vai É só terminar o nozinho Deixa eu ver, gente, aqui É louco que vocês podem ver também Tá quase Vai Tá quase, gente Tá quase Tá quase Vai rapidinho Vai lá, Lulu Dá o papai Gente, será que hoje Será que hoje eu vou chorar? Porque vocês viram que no outro vídeo eu chorei, né? Será que nesse eu... Eu acho que não Porque eu já tô Hoje você tá corajosa, né? Tô Tô muito, gente Tô Tô Mas Tô com nenhum medo Você tem que puxar o nó Você não tá puxando Anda pra gente poder comer Ai Sentiu? Tô 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 Acabou? Tá quase Só vai faltar o último estalinho O último? É Só que você tem que Pá Ó Ó, gente Pronto Tá Tão 10 Ó Ó Já tá a janelinha aqui, ó Vai, Lívia Vai 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 Acabou, né? Faz assim, ó Tá Puxa Não Puxa o fio dental pra baixo assim Pra ver se tá aparecendo mais da raiz Vai Olha ali como tá aparecendo já Ai, tá aparecendo muito Vai, mostra aqui pro pessoal Olha Tô aparecendo muito Tá quase todo solto É só terminar de dar o nozinho Pra acabar de ver Quase que eu puxo com tudo Mão, você não vai fazer isso Quer prender na porta? A gente fecha a porta Não, não Obrigada Não, obrigada Eu não Vai Não, não vou fazer não Tô brincando Vai Termina de dar o nozinho Pra gente poder comer Você já sabe a sensação que é Então Doloroso Ela só vai puxando até sentir aquele estalinho na raiz Vai Igual a duas ou três vezes Deixa eu te embolar Gente, eu sei que eu fico com uma cara de assustada de repente Vai Vai Eu tô sentindo dor de saco É, porque tá quase todo solto Ui Gente, olha Olha só Tô vendo essa montinha vermelha Já é Vai Gente Agora Agora eu tava um pouquinho assim Agora não Não é O que? Agora papai Tá muito Papai, ela prendeu a perna aqui na cama Gente, olha isso aqui Ai, ai Vai Olha aí Praticamente todos todos Vai Respira Respira Agora vai Agora vai Isso Sem pensar Acaba Acaba de uma vez com isso Dá um nó todo assim Não Não é Mas aí Vai só arrebentar a raiz Não vai doer Vai Quer que eu segure um lado e você pulta o outro Não, não Eu só vou segurar Não Ai, gente Deixa eu ver como é que tá 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 praticamente Falta Vai Já perda Eu tô com a mão Porque é com o calor Porque é com o calor Pode tirar? Pode Porque é com o calor agora Vai aqui Gente, eu tô com essa blusinha aqui, ó Linda Agora só falta arrancar o dente É Depois eu conto a história pra vocês Como que foi isso daqui ficar mole Que foi de uma maneira Que foi Não foi Não foi assim De Sabe Como fica normal Foi de outro jeito Depois Eu conto Como é que foi Depois que eu arrancar esse dente aqui Gente, olha Mãe Mãe, dá pra arrancar com a língua Então vai Empurra com a língua Isso, agora puxa com a mãozinha assim pra baixo Ai 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 Vai Puxa com a mãozinha Empurra com a língua Vem puxando com a mãozinha Ai Tá todo solto Ai Tá todo solto Acaba o nó Pra sair Ai Puxa o nózinho Que vai tirar ele todo Arrancou Tá de janelinha Olha gente Olha Deixa aqui É tão estranho Quando você acaba de arrancar É tão estranho Ainda tá sujinho de sangue A gente vai lavar agora Pra poder guardar Mostra a janelinha agora pro pessoal Ainda tá com sangue, gente É, vai saindo Olha Tá de janelão Agora Ai Esse negócio Agora já Qual a sensação De tá de janelão Tá sentindo a veinha Não Não, confesso que não E hoje não teve choro, gente Falei que não ia ter Porque tava muito mole Muito corajosa hoje Né, pessoal? Gostei de ver Eu sinto esse dente aqui Não queria É só porque dá nervosinho É só porque dá nervosinho Mas é normal É, tá nervosa Mas É normal, gente Agora fala pras outras crianças Que tão com dente mole Não fique com medo Não fique com medo Não fique com medo Não fique com medo de arrancar igual eu fiz no outro vídeo, tá? Que isso daí é medo É medo Mas depois passa Depois passa Não dói nada, gente Não dói nada Sabe por que dói? Porque a gente fica achando que dói Aí é... Como que fala? É psicológico É isso É psicó... Tá Minha mãe já falou aí o que é É isso que faz doer, gente Mas não dói nada Não dói nada Hoje de manhã A gente tava brincando Tá A gente tava brincando lá Aí a Luísa tava assim Na beirada do sofá E eu tava tipo Atrás dela Aí ela... Acho que ela caiu, né? Acho que ela meio que caiu pra trás Aí ela caiu E deu uma bundada Aqui Aí começou a sair sangue Aí começou a latejar Mas eu fiquei, 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 fiquei Até ficar a noite com o dente Com o dente mole Eu senti no dente Até Olha lá Aparece no vídeo Dá oi, pessoal Olha a janelinha da irmã Olha lá Arrancou o dente Aí, gente Aí eu comecei a fazer assim Igual eu falei pra vocês Aí eu falei Vou arrancar Porque senão eu não vou conseguir comer Aí eu arranquei, né, gente Porque eu Eu detesto comer de lado Eu detesto comer de lado Eu gosto de comer de frente Eu gosto de dar uma... Dá uma mordida assim, né? É, dar uma mordida de frente Olha, eu tô aqui Espera aí Com janelinha Janelão É, janelão Mas janelinha Ai Você tá de janelinha, Lulu? Ai, que linda O dela... Gente O dela tá crescendo O meu tá caindo É o dente da irmã Aquele ali é o dente da irmã Gente Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, né? E se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo Um beijo, kids Joga beijo, Luísa Fala um beijo Beijo Beijo, kids Ai, que linda, gente Tchau Tchau